Olá, 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 muitíssimo boa noite, meus queridos amigos aqui do LinkedIn, esse canal que humildemente me acolhe com muito carinho, esse é meu cantinho, chega aqui, eu sou a Lucimar Bellaroli, sou consultora, mentora, desenvolvedora de líderes, trabalhando com desenvolvimento humano há mais de 30 anos, trabalho também, um trabalho bem forte com capacitação, qualificação, assessment de consultores de RHBP. E estamos hoje aqui para fechar o mês de setembro, o setembro amarelo, que falamos o mês inteirinho sobre o combate à prevenção, ao suicídio, à saúde mental, no trabalho, e o nosso tema desta semana é a sustentabilidade emocional, pois é, matéria de capa da revista Você RH, sustentabilidade emocional. Amanhã tem diquinha de livro, na falta de um tem dois, que a gente aborda melhor esse tema. Então, para você que está chegando aqui, muito obrigada, deixa eu dar uma acenada aqui para o pessoal do Instagram, Instagram, deixa eu colocar o tema no Instagram, tá, sustentabilidade emocional. Vamos fixar, fixando o comentário. Boa noite, senhor Vini, boa noite, quem mais está por aí, psicóloga Andréa Volpato e todos vocês. Bem, você sabe do que trata a saúde, a sustentabilidade emocional, já ouviu falar desse tema? Dentro de paradigmas como a própria proposição do ESG, sigla em inglês para uma qualificação, uma certificação, uma normativa que define como grandes investidores querem fazer negócios hoje com empresas de sustentabilidade, de capitalismo consciente, de negócios éticos, honestos e equânimes que valorizam os recursos naturais, preservam o meio ambiente, preservam o social e tratam os direitos humanos com equidade, com um planeta melhor para todos. Isso veio para ficar, sua empresa já está preparada, já está cuidando do ESG, nem chegou perto, bebê, eita, que investidor não vai dar dinheiro para qualquer um não. Investidor vai querer saber de empresa idônea. E quando a gente fala do ESG, que o S é do social, a gente pensa também na sustentabilidade, que não é só meio ambiente. Esse social inclui a saúde mental, a inclusão, a diversidade, o ambiente psicológico seguro, é assunto pra caramba. Então hoje eu vou receber aqui uma querida que o destino cruzou na minha vida como uma aluna, mas acontece que sabe quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Então, ela já estava prontinha, só precisava de uns pequenos burilos assim, a Thalita Castro, uma querida que foi minha aluna no curso de Business Partner e agora uma companheira de coração, de jornada, que está fazendo um trabalho muito legal na implementação de projetos de inclusão de diversidade, na causa que ela milita. E a Thalita vem pra cá hoje contar um pouquinho da própria história dela, como é que ela se ressignificou, como é que ela entrou pra essa vibe de diversidade e inclusão. Está aqui pela live também, um monte de torcida organizada, seja muito bem-vinda. Ela vai contar um pouco da história dela, depois ela vai passar pra nós o que ela está fazendo pra dar uma humanizada e cuidar desse S, dessa sustentabilidade emocional. Na vida dela, na vida do micromundo dela ali também, no ecossistema dela e na organização onde ela trabalha. Deixa eu colocar pra dentro aqui no Instagram e já já chamando aqui a Thalita. Então, vamos lá, Valmir, seja muito bem-vindo. Esse Instagram agora está meio rapidão, viu, gente? E os cringe, como eu, vão ficando pra trás, não conseguem pegar, mas que bom que vocês estão aqui. Então, ó, entrar ao vivo com a Thalita, ver se já está chegando aqui e a autorização pra Thalita vir. Já convidei, minha querida. Vamos colocar a borda aqui também? Uau! Boa noite! Perdoem se não der certo. Vai dar certo? Como é que não vai dar certo? Vamos começar. Ó, o Vini já colocando sorrisos aqui. O Vini está arrastando um crush aqui pro seu lado. Maridão, querido. Maravilhoso. Thalita, uma alegria te receber. Sempre uma honra. Linda como sempre. Eu e Thalita estamos fazendo umas tramóias. Que eu vou ensinando uns negócios pra ela aqui de mentoria. Que ela nem precisa, ela já é ótima. E ela vai me dando uns banhos de loja aqui. Porque, além de tudo, é uma maquiadora profissional, gente. Olha isso. Olha essa pessoa divina, né? Então, conta pra nós aqui. Eu estava meio luxo. Lixo, agora está luxo, né, Lu? Eu continuei meio lixinho. Mas vamos que vamos, né? Obrigado pela presença de todos vocês. Vocês podem postar perguntas à vontade. Conta pra nós. O som aí no Instagram está bacana? Está dando algum eco? Dá com ninguém aí, pessoal. Vini, conta pra nós aí. Se tem eco. Você percebe algum eco? Vê se tem eco, Thalita. Você está sentindo algum eco? Eu não. Está perfeito aqui. Não. Eco também não, né? Vini, conta pra nós aqui. Se tem eco, se não tem. Valmir, seja bem-vindo. Thalita, você sabe que eu sempre começo... Está tudo ótimo, né? Eu sempre começo perguntando. Amor, quem é você na fila do pão? Fala um pouquinho pra nós. Tudo bem, Tiros? Vai chegando aí. Fala um pouco pra nós da tua trajetória, tua formação, tua experiência. O que é que tu está fazendo neste momento de vida? Sua linda. Obrigada, Lu. Uma honra estar aqui com você de novo. Já aprendi tanto com você. É uma troca, assim, incrível. Aqui a gente vai ficar jogando confete um na outra. Você, por favor, taca o dedo nesse coraçãozinho aqui. Sobe o coração nessa live, porque aqui no LinkedIn é mais parcimonioso. Não tem negócio de coraçãozinho, não, né? Pois é, olá pessoal do LinkedIn, Instagram, amigos e ídolos da Lu, assim como fãs da Lu, enfim, assim como eu. Eu sou administradora de empresas, de formação, sou pós-graduada em gestão de pessoas. Fiz um curso profissional de maquiagem, que é a minha paixão, que faz parte aí do meu propósito, né, de, enfim, de encantar pessoas, de ajudar pessoas. Trabalho como BP na Corning Brasil e Cala. E essa semana tive o prazer aí de lançar, junto com mais duas colegas, o Comitê de Diversidade da Corning, que também é parte do meu propósito, falar de diversidade, dar voz e vez para as pessoas. E, bom, é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, com a Lu. Então, você hoje trabalha na Corning e você é uma BP. E, além do trabalho de RH e BP, você também está coordenando... Tá ok o som? Ok o som para você, Thalita? É, está travando um pouquinho, mas deu para entender, Lu. Tá, então vamos repetir. Para vocês aí, tá ok também? Vai me sinalizando. Tudo bem, Ateliê Sônia Roseli? Você trabalha com o RH, Business Partner, e faz parte do Comitê de Diversidade. E está implementando essa temática na sua organização. Me fala um pouquinho como é que a diversidade te atravessou. Porque, para mim, começou um pouco antes da pandemia, 2019... Espera aí, 21, 19... Quando eu me aproximei do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. E eu comecei a ser mentora de jovens e meninas, negras e refugiadas. E aí, aquilo começou a me atravessar e começou o meu letramento na diversidade. E eu fui começando a ter consciência do apagamento dos personagens da literatura, do pensamento, da cultura afro, dos povos escravizados. Daí, desdobra para as populações LGBTI a mais, né? E eu fui me enfroiando nisso. E quanto mais você estuda, você vê que você ainda está no ensino fundiúmo. No fundiúmo, ainda falta o fundiúmo de dois e tal. Como é que isso te pegou? Bom, eu desde criança sempre fui muito questionadora. Então, sempre observei muito essas tradições, né? Que são impostas. Você nasce, sexo homem e mulher. E aí, tem o rosa e o azul. E aí, vem as escolhas que muito são colocadas pela família. E aí, eu casei bonitinho. Casamento heterossexual e tudo mais. E separei. Heteronormativo. Fiz, né? Exatamente. Já observava algumas questões relacionadas à xenofobia, porque meu ex-marido é nordestino. Então, já peguei um pouco da importância da diversidade aí. E aí, me apaixonei por uma, então, mulher, que hoje é um homem trans. E vi que o jogo virou, né? Pra algumas pessoas, não foi muito fácil lidar. Algumas pessoas se afastaram, inclusive familiares. No trabalho, também, eu tive que lidar com isso. Porque, até então, meu relacionamento anterior era aberto. O outro, nem tanto, né? Como que eu ia conversar com as pessoas a respeito? Quando você fala que o relacionamento era aberto, você tá dizendo assim, você podia falar desse relacionamento, porque é aceito. As pessoas, eu tenho esse marido, eu tenho esse casamento. Mas, na hora que você se casou com uma outra mulher, e agora um homem trans, você começou a sentir um cerceamento nessa sua liberdade de expressar esse amor, esse relacionamento, esse casamento. Era privilegiada por poder falar, porque ainda tem muitas pessoas que precisam se esconder, né? Pra manter os seus trabalhos, pra manter, se manter nas casas, né? Nas famílias. Muitas pessoas não têm condição de morar sozinha. Muitas pessoas sofrem violência. Então, na minha cadeira de privilégios, ainda pessoas cis, né? Branca. O que eu poderia fazer pra tentar, ao menos, transformar as vidas de pessoas que não têm os mesmos privilégios, né? Foi aí que eu comecei a entrar num ambiente da diversidade, conversar com pessoas, estudar. Ainda tô estudando, terminando a minha certificação. E me conectar com pessoas que também pensavam igual, né? Que queriam mudar... A prima... Desculpa. A prima tá falando que te ama muito, sua linda. Tem uma prima aqui, um povo aqui, dando beijo pra você. Obrigada, Adri. Gente, eu tenho uma live no meu canal do YouTube, inclusive peço a vocês, que dei uma passadinha por lá, Lucimar Delaroli, que tem uma outra live com a Thali, que ela conta da história dela mais detalhadamente. E dentro da temática da saúde mental, caberia a gente falar como é a saúde mental da população LGBTQIA+. Porque eu fiquei muito impactada quando eu descobri a média de vida de pessoas LGBTQIA+. Ainda mais quando elas não têm grande passabilidade. O que é essa coisa da passabilidade? Às vezes a pessoa é trans, mas ela tem uma passabilidade. Nossa, você nem parece homossexual, você nem parece trans. Mas quando essa pessoa não tem grandes passabilidades, o quanto elas sofrem violências gratuitas, e a violência física, e a violência emocional, e a exclusão do mercado de trabalho. Então, como é que você percebe, hoje na organização que você está, você pode falar desse relacionamento, do seu relacionamento, do seu casamento, com naturalidade. Mas como você percebe isso nos outros espaços corporativos, eventos, ou outras visitas, ou outras organizações? Você acha que existe essa mesma abertura? Nem sempre. Inclusive, eu estava estudando sobre um fenômeno que está acontecendo, que é os CEOs das empresas estão percebendo a importância de se falar sobre a diversidade, até mesmo por uma diferenciação de mercado, competitividade. Os funcionários estão pedindo por isso, tanto que no lançamento do comitê, as pessoas já bombardearam a gente de perguntas, de ideias, foi um engajamento, assim, absurdo. Então, a gente pensa que não, mas as pessoas já estão antenadas, essa nova geração já está antenada do assunto, já está pedindo, né, por debates, por temáticas. E a gestão ali, a média gerência, a gente ainda precisa conectar, a gente ainda precisa sensibilizar, muitas pessoas ainda estão um pouco inseguras quanto ao tema, muitas pessoas não sabem ainda como lidar, os gerentes estão sobrecarregados porque a pressão de todos os lados, né, então a gente precisa acolher esses gestores, né, e dizer, olha, se você... Qualificar, né? Exatamente, se você me apoiar nas temáticas de diversidade, você tem a ganhar também, e eu vou te ajudar, né. Inclusive ontem no grupo que eu estou fazendo a minha certificação, a gestora falou que tem uma diversidade de pessoas, tem mulheres trans na equipe delas, mas que é muito difícil às vezes lidar com o emocional dessas pessoas, com o histórico dessas pessoas, às vezes elas são muito... Elas têm uma vivência aí de ser muito duras, né, em relação à vida, não são muito abertas, né, têm muito medo, muitas inseguranças, tem coisas, né, Lu, sei mais que eu, sabe, depois dos sete anos a gente tenta trabalhar, mas é um pouco difícil, então ela precisa do apoio do RH, né, pra, enfim, dar esse suporte pra ela, dar essa segurança de que vai ficar tudo bem, de que ela tá fazendo bem, inclui a diversidade, mas não é fácil, né, porque o gestor ainda precisa correr por resultados, né, e correr atrás de tudo. E é uma conjuntura de país onde, nesse momento, essa temática passa longe das políticas públicas, até porque a gente tem no governo, no momento, pessoas que têm, é, clara, abertamente, um pré-conceito, a temática e um viés ideológico, apesar da gente viver num Estado laico, né. Ainda hoje foi um escândalo mostrando o pito que um dos deputados, senadores, agora me fugiu, deu num depoente na CPI por ter feito uma postagem nitidamente homofóbica, quando, sendo esse govern, esse parlamentar, uma pessoa assumida na sua relação homoafetiva, do qual tem dois filhos que são, inclusive, negros, né, eles sendo brancos. Então, eles têm o preconceito do LGBTQIA+, e do racial. Então, quer dizer, a gente ainda vive esses absurdos. Bem, então, Thalita, a partir do momento que você viu a sua própria vida, a sua própria história inserida nisso, você também já comentou nesse outro live que você também teve uma depressão, né, chegou a ter ideação suicida, você comentou isso, e como é que foi para você atravessar todas essas questões e hoje ser um pilar nessa transformação, na implementação. Como é que é essa ressignificação na sustentabilidade emocional sua? Sim. Bom, eu como mulher, né, já tenho aí os meus desafios, muitas vezes, no ambiente corporativo, de muitas vezes, né, ter que equilibrar a vida profissional, vida pessoal, mostrar equilíbrio, né, porque às vezes a mulher que grita é um peso, o homem que grita é outro, são questões, assim, um pouco finhosas, mas eu tive que lidar com isso desde muito cedo, né, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, e aí conectei também com a questão, né, de estar num relacionamento homoafetivo, da questão do grupo de apoio que seria a família, eu perder um pouco, e aí eu tava tentando lidar com tudo isso, e aí veio o excesso de trabalho, né, que culminou aí numa depressão que eu tive, talvez de pouca data, talvez de lá de trás, a gente nunca sabe, né, só sei que ela vem, e aí te incapacita, e aí quando te incapacita, a empresa pensa aí, opa, vou manter, não vou manter, enfim, perdi o trabalho. Você foi desligada? Fui desligada, duas semanas antes de ter uma tentativa suicida, por quê? Porque eu me descobri nos medicamentos, né, o medicamento me dopava, né, me deixava ali sem sentimento, então eu não sentia nem alegria, nem dor, mas aquilo era bom, e aí, por excesso de medicação, eu tive aí essa ideação, e não me orgulho disso, né, foi algo que foi muito difícil na minha vida, porque a gente se sente muito culpado, né? Desse tipo de coisa, a gente nem orgulha, nem não orgulha, isso não existe, uma avaliação de bom e mal, isso existe, isso existe, e você passou por esse episódio, graças a Deus. Só para o meu esclarecimento, dentro do seu letramento, você teve um relacionamento homoafetivo, à medida em que o seu marido hoje é um homem trans, você não está mais enquadrada num relacionamento homoafetivo, né? A gente ainda se refere a esse relacionamento. isso é o que a gente discute aqui em casa, porque eu até tento me identificar, porque hoje eu posso dizer que eu não me interesso sexualmente, não tenho desejo sexual por homens cis, né? Hoje eu tenho um relacionamento com um homem trans, e aí muitas pessoas dizem, não, você tem que dizer que você é bi, ah, você tem que dizer que você é pan. É, agora nem fala mais bi, né? Usa-se pan sexual, né? Isso, então eu ainda estou me encontrando no meu gênero, na minha identidade, assim, de, como dizer assim, a minha orientação sexual, né? É a questão, nem queria entrar nesse detalhe, eu nem queria entrar nesse detalhe, assim, o meu objetivo não é de pouco. É aprender, porque... Mas o homem inteiro é gostar de homens cis, né? Entendi. Então, há discussões aí, apesar de ser uma relação, apesar de ser uma relação homem-mulher, essa qualificação hétero-homo-afetiva vem a partir de cis, para trans ainda não, não saber, eu não sei denominar, né? Eu tento respeitá-lo enquanto homem trans, então muitas pessoas dizem, não, você tem que ser uma mulher hétero, mas eu ainda tenho as minhas questões, porque eu não necessariamente tenho desejo sexual por homens cis, então, eu posso dizer, então, que eu sou bi ou que eu sou pan. É, a gente não está discutindo isso aí, não. Fica à vontade, era só porque quando você falou a relação homo-afetiva, na minha, no meu conhecimento, homo, quando a gente fala de dois gêneros, mas eu entendi. Isso, exatamente. Agora, conta para mim, o que a gente está falando da história da Thalita maravilhosa? Passou pelos preconceitos de gênero por ser mulher, eu também vivi isso na minha carreira, ainda mais que eu tenho 30 anos de carreira, comecei muito jovem, muitas vezes, quando eu era firme, me davam pecha de sapatão, homossexual, ela é gay, ela é gay, ou ela é fanchona, que eram os termos chulos que se usavam, porque você é dura, porque você é firme, ou insinuações de que você tinha relacionamentos no trabalho e por isso você conseguia cargos, então está se envolvendo com alguém, por isso que você consegue poder, então a mulher já tem que lidar com isso, hoje isso já está escancarado, mas há 30 anos atrás não era, então você lidar com que tipo de roupa eu vou vestir para poder estar em tal lugar, para parecer uma pessoa séria, então você teve que lidar com a questão de ser mulher, a questão desse relacionamento homoafetivo, enfim, com um homem trans, e você também teve que lidar com a sua saúde mental, porque como é para você, depois que você foi desligada, se recolocar, tendo esse episódio, você precisava esconder que você teve uma tentativa suicida, como é para falar sobre isso no mundo corporativo? Bom, a minha primeira decisão quando eu fui desligada foi correr atrás de um plano B que não necessariamente precisaria voltar para o corporativo, porque eu não estava bem e porque na época estava uma crise muito forte e tal, eu já tinha começado a fazer terapia também, o que me ajudou muito, a sair desse estado de medicação, dopar, dormir, resolver os problemas, para sim, sentir a dor, sentir o que está acontecendo com você, viver o momento presente e fazer um plano para sair do buraco, então eu já tinha idealizado essas duas coisas, a terapia e a maquiagem, o curso de maquiagem, e aí por uma grata surpresa, a Corne me encontrou e me deu essa oportunidade de trabalho, inicialmente eu não comentei muito sobre essa questão, me esforcei bastante para conseguir conciliar o curso, que era todos os dias, à noite, com a Corne, um curso de maquiagem, com a Corne, viajei, nessa época tentei fazer todas essas conciliações, deu certo, e aí então eu fui seguindo a minha carreira dessa maneira, investindo parte no RH e investindo parte na maquiagem, porque por mais que o RH me demande muito tempo, muito esforço para estudar, a parte de diversidade também, eu não deixo de lado a maquiagem porque faz muito parte E a Thalita é dedicada, ela estuda, hein? Dedicada, sim, bastante. Eu quero fazer, Thalita, um parênteses aqui pela sua narrativa para a nossa audiência, que é assim, na sua experiência, a medicação te dopou, porém, cada um tem uma vivência, então eu quero te dizer assim, às vezes, quando a pessoa está nesse estado de ideação suicida ou tentativa de suicídio, ela precisa de mais medicamento mesmo, até como uma forma de dar um lockdown nela, para, porque senão a pessoa pode ir às vias de fato suicídio. Para você, deu esse rebote de você parecer estar adormente, mas eu gostaria de... Eu não seguia a orientação médica, eu excedia para ficar ainda mais out fora do mundo, entendeu? Isso. Então eu quero chamar atenção que não gerem preconceito contra a medicação psiquiátrica, porque ela, muitas vezes, é a sua ponte de salvação. Sim. E se hoje a Thalita está, assim, super bem, além, obviamente, de todo o esforço e fortaleza que ela tem, a terapia vem também como um complemento fundamental para que você possa estar pronta para lidar com a sua dor. É isso. Então eu brinco assim, é como se você tivesse que fazer uma grande cirurgia sem anestesia, amiga, não dá não. Dói demais, você morre de dor. Então você toma o remédio, você fica anestesiado, depois, conforme aquilo vai curando, você pode ir diminuindo a sua analgesia, para que você possa encontrar outros mecanismos. Então, feito esse parênteses, vamos entrar, estudiosa demais, super inteligente, só a torcida organizada aqui comentou. Maravilhosa. Aí você caiu, caiu ou a lei da atração conspirou para que você fosse para uma organização que tem uma mentalidade aberta, onde todas as suas questões podem ser tratadas. Qual a diferença que faz para você, na sua sustentabilidade emocional, ter o espaço psicológico seguro de contar quem você é e falar da sua trajetória comparado com outros lugares onde você precisa fingir ser quem não é. E aqui o Vini comenta que nunca ele foi tão ameaçado de morte como neste momento político do Brasil. Eu não quero fazer viés político, mas isso é fato. Não só as pessoas trans e negras, mas também as pessoas das religiões de matrizes africanas. Eu tenho vários amigos de candomblé, de umbanda, cujos terreiros estão sendo atacados, imagens destruídas e as pessoas sendo atacadas pela sua opção religiosa. Gente, isso é grave, isso é sério. Então, está havendo uma pressão muito grande para a gente se manter todo mundo dentro do mesmo padrão. A riqueza do Brasil é essa diversidade. Então, Vini, meus sentimentos por isso estarem acontecendo, minha solidariedade. Aí, voltando, qual é a diferença que faz para você como pessoa poder falar da sua história versus esses espaços que a gente tem que contar mais ou menos? Legal. É ficar no armário que a gente usava a expressão. Sim. Eu acho que a principal força que eu tive foi de estar numa empresa que tem dentro dos seus valores o respeito ao indivíduo. É um dos sete valores da Córnio. Então, por exemplo, tem muita empresa que fala que esse programa aqui de mentoria funcionou muito bem na empresa X, vou implementar aqui. Mas a gente não conhece a população, a gente não sabe quais as dores da população. De repente, um banco tem uma população mais doente em virtude de ansiedade, pânico. De repente, uma startup por conta, às vezes, das pessoas trabalharem muito, burnout. Então, as pessoas, elas têm que ser ouvidas, têm que ter vez e voz para que você entenda. Pesquisa de clima ajuda muito também. Então... As rodas de conversa, né? As rodas de conversa. Não adianta você tentar formatar programas de saúde mental, programas de apoio, sem ouvir a necessidade das pessoas. Então, ambiente de escuta, ambiente onde você se sente ouvido, representado, é importante, né? Muitas pessoas, elas colocam a culpa, né? Ah, porque o racismo é uma coisa estrutural e jogam tudo na parte do estrutural. Mas o que eu faço faço que pode mudar ou que pode quebrar esse círculo vicioso do racismo ou da homofobia ou da misoginia, né? As empresas são feitas por pessoas, né? De repente, um gestor ali que é homofóbico, ele pode se tornar uma imagem da empresa num glass door de que a empresa é homofóbica. Então, assim, o que a gente pode fazer... Há um perímetro de atuação, né? Exato. E eu vejo algumas organizações que a manifestação da doença ou da falta de saúde emocional se manifesta diferente. Então, já tive clientes cuja população negra, ensino médio e uma população muito operacional, isso aparece, às vezes, na violência doméstica e no alcoolismo. De repente, você vai lá para uma população de uma startup com uma outra escolaridade, com uma outra etnia, isso já se manifesta, às vezes, nos transtornos de ansiedade e, muitas vezes, na droga de que são, que não é o álcool. É o uso de outros tipos de entorpecentes. Então, isso que você está falando é muito importante. O primeiro passo para uma organização que quer manter uma inclusão de diversidade, cuidar de saúde mental e da sustentabilidade, ela precisa ter clareza do mapeamento da sua população interna para encontrar exatamente onde é o ponto que dói. Porque, senão, você faz lá um trabalho de inclusão racial e a sua questão está na misoginia. Você nem mapeia se você tem populações não cis, trans, você nem mapeia, você nem sabe a identidade, a questão, porque, às vezes, as pessoas ficam na passabilidade e tal. Então, você precisa poder entender para atuar. Como é que, lá na cor, vocês chegaram no comitê? Como é que você fez, como é que começou o comitê para você poder formatar esse episódio agora desse evento que eu queria que você contasse? Legal. Bom, a Corning, ela já tem um grupo global focado em diversidade que intensificou muito as ações depois do episódio do George Floyd dos Estados Unidos. Então, eles intensificaram aí o foco em metas, em diálogos. E aí, nesse tempo, eu me conectei com a minha gerente jurídica que, inclusive, é minha mentora também, pessoa incrível, maravilhosa. E a gente conversando, ela já faz parte do grupo global de diversidade, que ela pertence ao Legal e a área legal, ela tem uma estrutura bem focada em diversidade, equidade e inclusão. A gerente de RH da Planta Rio também já estava nesse grupo e aí ela me convidou para criar uma iniciativa na região. E aí, eu queria até fazer uma introdução sobre os Employee Resources Groups, que são os grupos de afinidade que tem na empresa e que existe uma diferença entre comitê, grupos de diversidade, grupos de afinidade. Grupo de afinidade é assim, ah, eu gosto de assistir filme, sei lá, de guerra. Aí, você monta um grupo de afinidade para conversar sobre... Aí, tem os grupos LGBTQIA+. Eles são informais, eles são espontâneos, né? Exato. E aí, tinha os grupos de afinidade da empresa, né? Que aí, a empresa patrocinava e tal. E ela falou, vamos tentar criar uma iniciativa aqui para nós. Aí, eu pensei, olha, vamos fazer uma pesquisa para ver quais grupos que as pessoas estão mais entusiasmadas em participar. E aí, deu meio que um empate, né? A gente falou, olha, o nosso grupo é pequeno, a gente tem 700 pessoas na nossa entidade. Vamos montar um comitê. E aí, nesse comitê, a gente vai cascatear todas as iniciativas globais que, por conta de idioma, né? Porque é tudo em inglês, por conta de falta, né? De acessibilidade das pessoas, as pessoas não têm tempo ali de correr atrás, elas não acessam e aí a gente tenta trazer um pouco para nós, trazendo uma visão latina, o nosso contexto, né? De total diversidade. Acho que a nossa estrutura é uma das mais diversas que tem. Aí, beleza. Quando você fala nossa é da empresa, a nossa estrutura que você fala é a estrutura da CORN. A gente chama de Cala que é Caribe e Latinoamérica, né? Então, são todos esses a CORN no Brasil, posicionada na Latinoamérica, é uma unidade das mais diversas. Sim. Com mais diversidade. Exatamente. E aí, a gente correu atrás, né? De se conectar com pessoas da área de diversidade. A gente chegou até uma das colaboradoras da Dana, que é a chefe global de diversidade, equidade e inclusão, que nos deu aí os caminhos, né? Ela falou, não, a gente pode conversar com tal pessoa, com tal pessoa, vocês montam um business case e a gente vai para frente. Aí, abençoaram, graças a Deus. A chefe do meu chefe também faz parte desse grupo de diversidade, super apoiou. A gente falou, então vamos lançar. Então, a gente criou uma agenda que uma vez por mês a gente vai ter encontros e vai trazer pessoas para falar tanto do mercado, da comunidade, sobre temas, né? Esse ano a gente teve que escolher porque estamos quase encerrando o ano, mas no ano que vem a gente vai criar uma agenda com mais temas, falando de identidade de gênero e aí contando sobre os pilares, né? Que é gêneros, gerações, PCD, e o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para conversar sobre? Vai ser um espaço aberto de empatia, de diálogo e concretação. Deixa eu ajudar, Maria de Professora, que resume aqui, até para as pessoas que estão nos ouvindo. Como é que os grupos de afinidade começaram? Foi uma coisa espontânea ou a empresa deu algum input que estimulava as afinidades para que a partir daí você criasse comitês. Como é que começou a iniciativa de afinidade? Os grupos de afinidade globais oficiais, eles existem há bastante tempo, há mais ou menos uns 30 anos. Então, eles foram sendo criados à medida que vinham necessidades, de repente, grupo de mulheres... Dentro da organização lá, já tem 30 anos. O grupo ADAPT, que é para PCDs, e a empresa é muito reconhecida por apoiar instituições e comunidades, ensino e tudo mais. Então, eles foram surgindo assim, espontaneamente. E para participar desses grupos, você precisa falar inglês, porque os grupos são... As discussões são em inglês. Então, por isso que a gente quis criar um comitê para entender o que está acontecendo no mundo, na Corning e fora da Corning, e trazer para os nossos colegas das fábricas que precisam aí, de repente, que a gente resuma, ou que a gente traga os principais tópicos, e ouvir também o que eles têm aqui. Surpreendentemente, a gente até recebeu um comentário de uma pessoa mestiça que ela tem uma cobrança muito grande por ser mestiça, né? Porque eles têm esse estereótipo da pessoa asiática, que ela tem que ser muito inteligente, essa pressão que se exerce sobre ela, e essa pessoa se sentia muito focada. Disciplinado, né? Exatamente. Então, às vezes, coisas que a gente nem imagina, né? E vem para nós, e a gente tenta trabalhar de alguma forma, né? Para que a pessoa se sinta acolhida, né? Não que a gente vai falar, não, seus problemas vão se resolver, mas essa pessoa vai ser ouvida, acolhida, né? E a gente vai tentar, de alguma maneira, chegar numa forma que ela se sinta mais confortável dentro do ambiente de trabalho. Tem alguns viéses inconscientes, alguns comentários, assim, muito simples, né? Mas que, às vezes, machucam a pessoa, né? Então, a gente tem que estar sensibilizado dessa forma. Então, aqui tem um pouco o caminho das pedras que vocês fizeram a partir dos grupos de afinidade que tem a ver com uma cultura de uma organização que vem do alto para baixo, no topo da decisão para baixo, como pilar de cultura, como valor da organização. Isso é muito importante a empresa, o alto comando das empresas colocarem isso na pauta, né? Depois, a partir disso, vocês formaram comitês. Esses comitês, eles têm pautas estruturadas para levar informação e abrir os debates, fazer um canal fluido de mão dupla de leve informação, pega informação. E quais seriam os próximos passos para que isso se consolide e amplie? Qual é a perspectiva? O que você imagina? A gente conseguiu ter como patrocinadores o presidente da nossa entidade, o diretor da fábrica, o que é muito importante para nós. No lançamento, a gente já conseguiu mais três membros do comitê, então o pessoal está engajado a ajudar, a apoiar. Por coincidência, a gente tem o nosso consultor de benefícios, que é o Willis Towers, e eles estão com uma campanha bem de encontro ao que eu tinha proposto para eles como primeiro encontro, porque tem aquela temática do outubro rosa e novembro azul, que é um pouquinho clichê, rosa porque é mulher, azul porque é homem, eu falei, não, vamos juntar tudo, falar do câncer no geral, para todos, aí eles falaram, não, coincidentemente a gente está com essa campanha todos juntos pela prevenção, e aí agora, em outubro, vai ser o primeiro encontro e eles vão trazer essa temática, vai ser uma disrupção, uma disrupção do outubro rosa, novembro azul, tudo junto, vamos falar sobre câncer de próstata, de mama, todas as maneiras de prevenir, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, uma mulher trans, um homem trans, eles não se sentem nem um lado, nem o outro, vou para outubro, vou para novembro, então todo mundo junto em outubro vai fazer isso. Até porque no câncer de mama existe incidência em homens também, homens também tem câncer de mama, mas mulher não tem câncer de próstata, mas no entanto, eu também, aprimorando essa questão, vi o grande drama que é para homens trans, o acesso à ginecologia, né? O acesso à ginecologia, você conseguir o atendimento, você conseguir, enfim, não é uma coisa muito simples, né? Então, tá, eu não quero estender muito a nossa live, porque o povo não aguenta mais uma hora de live, mas eu quero agradecer a Clara dizendo que o tema está excelente, obrigado por estar aqui, Clara. Obrigada, Clara. É sempre uma alegria, uma querida. O pessoal aqui também, então, a gente já falou da cultura, da organização, da importância dos grupos de afinidade, da importância do comitê, você conseguiu agora um patrocínio do alto-boarding, da organização, para estar lá. Próximos passos e que dicas você daria para as empresas ou os RHs que querem começar a se inferir, se inserir nessa temática, como você vê o futuro dos negócios sem essa sustentabilidade emocional, sem essa discussão de diversidade? Qual é a tua perspectiva sobre isso? Olha, eu acho que a primeira coisa, Lu, se você quer começar alguma iniciativa em diversidade na empresa, você tem que perceber que isso está conectado com o seu propósito, porque não é fácil, muitas pessoas entram nessa iniciativa porque é uma moda, porque a empresa precisa estar competindo com o mercado, mas quando você não se conecta, não conecta o seu coração com isso, vai ser muito difícil, porque você vai ouvir muitas histórias, você vai ter que estudar muito, vai ter que ter se posicionar... Só um pouquinho, por favor, a Ana está falando que está dando eco, aqui no Instagram o pessoal falou que o som está ótimo, mas aqui no no LinkedIn, que está tendo eco, já passou, ainda está tendo... Eu, para mim, então... E a gente aqui está com os procedimentos teoricamente corretos. Conta para mim, se você puder, sobre esse eco aí. Então, você estava falando que quando a gente entra, você fica... São muitas histórias duras, né? Muitas histórias duras, muitas vezes você vai ter que se colocar no lugar do outro, você vai ter que deixar o outro falar, né? Eu vejo muitos comitês onde uma pessoa branca se está falando sobre a LGBTQIA+, com total propriedade, e de repente ela poderia estar dando a oportunidade de uma pessoa LGBTQIA+, trans, poder falar. Então, assim, você vê que, assim, às vezes até surgem memes na internet, né? Teve uma discussão, acho que na Globo, falando sobre racismo com cinco pessoas no painel brancas. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, a forma com que você... Do tal do lugar de fala, né, gente? Para dar delícia. Eu também vejo, assim, ah, o setembro rosa, câncer de mama, quem está lá falando é homem. Aí você fala, por quê? Por quê? Faz isso, né? Eu tenho uma colega no grupo, que ela é negra, e ela foi contratada para trabalhar em diversidade numa empresa do Paraná, né? Predominante brancos, e aí eles pediram para ela gravar um vídeo com turbante, para falar sobre matrizes africanas, mas essa não é ela. E aí a gente tem que ter uma cuidado... Caracterizada de africano, né? Para não tornar isso uma encenação. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa do coração, tem que conectar com o seu... Autêntico, né? Autêntico, exatamente, porque funcionário percebe quando você está forçando a barra e quando você está sendo você mesma ali. E também porque se você está pregando um valor de inclusão e você usa uma fake news nisso, né? Isso é... A gente vê muito, né? A empresa tem um negro, tem um gay, aí a gente fala que é o gay de estimação, o negro de estimação, porque todo marketing de inclusão está naquela pessoa, né? Aí você fala assim, você tem um, rapaz, que a amostra é essa? Como assim, né? Aí tem uma mulher no cargo de gerência e tem 50 gerentes homens, então assim, coerência, né? Coerência é bom, né? Exatamente. Outra coisa que eu aprendi é não ir já na porrada, tipo assim, olha, essa é a realidade, vocês vão ter que contratar pessoas trans, vocês vão ter que usar toda a terminologia e comunicação inclusiva. Não é assim. As pessoas estão em outro nível de consciência. Muitas pessoas de muita influência na empresa, você vai ter que ter muito cuidado para falar, para vender a sua história, o seu business case. Então, essa é uma outra coisa também, porque no começo da minha carreira, eu achava, principalmente quando comecei a me relacionar com o Vi, que todo mundo tinha que aceitar, que era um absurdo, que como assim? Mas não é bem assim, né? A gente ainda pertence ao mundo, né? Muito complicado. O Brasil foi o último país, né? Das Américas a abolir a escravidão, então a gente vê o racismo claramente ainda em muitas iniciativas, muitas coisas, machismo também, porque a gente pertence a uma sociedade patriarcal, então não dá para chutar a porta assim e falar, não, a partir de agora vai mudar. A gente tem que ir aos poucos, sensibilizando, mostrando a importância do Brasil, com seriedade, muito estudo. A Ana está... Então, Thali, a Ana está comentando aqui que as empresas ainda estão muito exclusivas e não tem políticas e práticas voltadas para permear a inclusão. não. E você tem totalmente razão. E assim, precisa haver uma revolução na alta liderança, porque às vezes eles até emprestam verba e patrocínio para... Faz roda de escuta aí, contrata aí, mas não muda o mindset da alta gestão, porque você está vendo aqui a diferença que dá quando isso é um valor, né? Quando isso é um valor, quando é uma coisa que está no seu coração, né? Na sua... No seu olhar, aquilo permeia. Quando é uma coisa que é para inglês ver, a gente vê no Brasil há quantos anos as cotas de PCD, né? E até agora os avanços são a passos de formigas sem vontade, como diria Lulú Santos, porque a pessoa pensa que o PCD é para cumprir cota, né? Então, coloca lá, mas ele não acende, não cresce. A gente tem até uma live também no nosso canal com o Júlio falando sobre isso. Então, tá, a gente já vai aqui para o nosso fechamento. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Divulguem, bota aí o aviãozinho, manda, porque o YouTube tem tido, o Instagram tem tido muita concorrência, a gente não tem entregue muitas lives, né? Para o pessoal. Então, pode compartilhar, manda. A Ana fala que isso não está incorporado nos valores e na cultura da empresa, com certeza, porque a empresa, os valores da empresa são o reflexo da postura de crença do alto comando, né? Então, não existe a cultura da empresa, existe o alto comando com os seus vieses praticando. Então, muito obrigado, Ana. Rapidinho, só um comentário, que ontem eu vi que a Prevent Senior tinha uma política interna, assim, de muita obediência e tal, esse era o valor da empresa e aí muitos funcionários ficavam com medo, né? De ir contra, prescreviam, né? Aquela questão lá, estão investigando aí da cloroquina, então, essa questão que ela fala dos valores e da cultura, é muito importante que dentro dos valores e da cultura tenha algo relacionado às pessoas, porque é o maior ativo da empresa, né? Então, não adianta você querer bons resultados se você não investir nas pessoas. É, e dentro disso, meninas, a sustentabilidade emocional, ela passa por essa coerência, porque também não adianta a gente falar, o funcionário tem que ter o protagonismo e ele vai lá e ele não se submete, ele é um médico, como é que ele se submete, gente? Ele é um médico, ele pode ser um juiz, um dentista, uma manicure, a pessoa tem medo da escassez que nós vivemos no momento, um país com 15 milhões de desempregados, não vem com essa fake news de dizer que o cara tem que ir à ética acima de tudo, porque é cada um que sabe da sua dor, da mesma forma que não adianta a gente falar de, ai, construa a sua felicidade, a gente até tem discutido muito sobre isso no nosso grupo, né, Clara, de felicidade, construa a sua felicidade, foca no seu propósito, encontra emoções positivas se o cara não tem emprego e logo ele não tem comida, ele não tem gás, né, um quilo de pão é 17,50, a pessoa cozinhando com carvão, a população em situação de rua crescendo, então nós precisamos de coerência, porque a sustentabilidade, ela passa por políticas públicas que acolham os mais vulneráveis, incentivo à educação, que a gente tem um governo que acha que faculdade é para poucos, a gente inclusive apela aqui fazendo um movimento que está no nosso Instagram do grupo que ajuda a custear a inscrição de alunos carentes na FUVEST, por exemplo, está aqui no meu Instagram o MOVEAção, se vocês quiserem contribuir. Então, o que que você, eu, nós, enquanto cidadãos, podemos fazer coletivamente e individualmente? Então, por isso que a gente começou a live trazendo a história da Thalita, que fez a sua ressignificação, encontrou em si a sua sustentabilidade emocional, que isso não é um lugar que você chega e fica, né, vai e vem, vai e vem, ô, 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 né, Deus queira que não desça muito, mas a gente, né, estamos ali no galho da árvore balançando, né, e agora, a partir de si, expandiu e está, é, está contribuindo para um movimento que traga outras pessoas e a gente vai fazendo a chamada Corrente do Bem. Muito orgulho de você, muita gratidão por ter tido seu tempo, seu depoimento aqui, eu sou toda disponível, que você sabe para o que você precisar, que eu possa ajudar e contribuir nessa causa, espero que você que está aí nos ouvindo também, se engaje nas suas causas, sejam elas quais forem, para que a gente torne o planeta um lugar melhor de se viver para todas, né, porque a sustentabilidade, ela significa a gente olhar para o outro que é tão humano quanto nós, nas suas peculiaridades, nas suas particularidades, entender que ele também tem direito, né, à felicidade e à construção da sua vida da maneira que lhe cabe nas suas escolhas, né, então, eu não posso ter uma atitude que, que eu digo que em nome de uma ideologia, sobretudo religiosa, eu maltrate ou exclua algumas pessoas, né, então, porque não se trata da minha vida, trata-se do outro que tem o seu direito como cidadão brasileiro a acesso à educação, saúde, segurança, trabalho, moradia, amor, afeto, ocupar os espaços públicos, transitar, não é isso? Exato. E lembrar que liberdade de expressão... Quer fazer suas palavrinhas finais, querida? Não, é que eu vi uma coisa ontem fantástica, liberdade de expressão é diferente de liberdade de opressão. Quando você se acha livre em expressar os seus sentimentos, as suas ideologias, mas isso está oprimindo alguém, não está legal, então, é melhor você rever aí a sua liberdade de expressão. E não é, isso não é liberdade de expressão, isso é civilidade e cidadania, né? Eu tenho direito a ter as minhas opiniões, mas eu também, primeiro, tenho que respeitar o espaço do que é coletivo, né? Eu não saio por aí com uma metralhadora ambulante falando o que eu quero, né? Então, é isso, por mais igualdade, inclusão, por mais justiça social e pelo acesso à informação e a recursos e meios para que todos possam construir a sua sustentabilidade emocional. você está fazendo a sua parte. Espero que cada um de nós faça a sua também. Tamo junto. Querida, um grande beijo. Lu, obrigada. Semana que vem, se Deus quiser, quinta-feira, 20 horas, estaremos aqui de novo. Essa live fica salva aí no IGTV, essa aqui no LinkedIn e a gente ainda sobe lá para o YouTube, a live do Instagram, tá bom? Fica bem, querida. Um grande abraço. Obrigada, Lu. Vou salvando tudo por aí. Beijo, deixa eu encerrar. Beijo, tchau. Encerramos aqui. Salvamos. Transmissão terminou, senhora Tatá. Tchau.